Eu passo o tempo no estúdio enquanto vocês na rua Só falam em tanto Isso tudo é subado Eu vou que eu vou que vocês ouviram Isso tudo é subado Eles criticam que eu quero me ver na merda Por mais que você me odeie nunca vão me ver nunca na merda Não caio fácil nas tentações Caso o barra com a que eu e se renda Deca, quaco, samizanga, prenda Todos os culturistas tão me paga renda Sou ungido por Deus não tem como Qualquer nigga nesse beat eu durmo Muito talento, bastante foco Mas nada me importa o queiro tá no trono Nunca durmo, tô sempre acordado Enquanto os bolosentos tão sempre no sono Triple X, essa merda é porno Em cima das beats, tô empurrado tudo Continuando sempre forte Nada de dar ouvido por fracos Mais de 10 anos nessa batalha Memo violento quando os pés entramos Um lugar, mano, aqui restou Como somos muito nigga, se sentamos Todos novinho, bem, fresco Cabelo pintado, nem se sentamos Eu passo o tempo no estúdio Enquanto vocês na rua Só falam é tanto Isso tudo é chuvato To foco, foco, foco que vocês só falam Isso tudo é chuvato Eles pedem que eu quero me ver na merda Quato É tudo guato Quato É tudo guato Vocês só falam Isso é o problema Enquanto os meus fazem Então só ficam a falar Isso é só guato É muita raiva Nigga que eu tô a visdá Me fazenda de mano boca Eu faço o ar que tu fofoca Com MR tem uma caputada Na noite de ele avança Quem fala do Roda Quem fala do Mané Quem fala do Mirita Quem fala do Yano da Tome Quem fala do TDC Quem fala do Jerãozão O Dalas Jilvy Quem fala também do famoso Denanda Jura do bem devastado Eu passo o tempo no estúdio Enquanto vocês na rua Só falam é tanto Isso tudo é só guato Que vocês são falam Isso tudo é só guato Eles criticam que eles me vêem na merda Quato É tudo guato Quato É tudo guato Vocês são falam Yeah Só falam Só falam Yeah R et R R Rredeal MR É tudo guato É tudo guato Só falam É tudo guato Isso é um suelo